A meninada movimentou o parque de exposições agropecuárias. No estande da Prefeitura de Goiânia, elas se divertiram em meio às esculturas e os brinquedos feitos a partir de pneus usados do projeto Lixo Virou Luxo. Gisele levou a filha e a sobrinha. Trazer as crianças para brincar. E não é só criança que brinca não. A mãe também, viu? Bem mais a mãe do que as crianças, né? Jacaré, motocicleta, carros equipados, cavalinhos, tudo feito com material reciclável e que por aqui virou diversão. O feriado também foi de atendimento no estande da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. Das duas às cinco horas da tarde, equipes ficam à disposição da população com informações sobre serviços sociais como Cade Único, Bolsa Família, Cras, entre outros. Para quem está à procura de trabalho, o governo estadual instalou a Central Mais Empregos. No local funciona um ponto de encaminhamento para vagas de emprego com cerca de 4 mil oportunidades disponíveis todos os dias. A remuneração pode chegar a 5 mil reais. Tem vagas nas áreas de assistente administrativo, auxiliar de pessoal, engenheiro eletricista, recepcionista, técnico em segurança, entre outras. O mais importante que tem é o interesse de entrar no mercado de trabalho, porque o restante nós corremos atrás aqui. No estande do governo do estado também não faltou diversão. Olha a fila do touro mecânico. Aquele touro estava bravo? Estava. Mas você foi corajosa, não caiu não? Não, eu segurei muito forte. Cíntia levou os sobrinhos para curtir o feriado na pecuária. As crianças se divertem, estão aqui maravilhadas com a exposição e é uma ótima opção para a tarde desse feriado do dia 24. Para a Vanessa, um passeio que vale a pena ser repetido mais vezes até o encerramento do evento. Uma oportunidade ótima de passar o feriado com eles, para eles conhecerem a pecuária. A Valentina era muito pequenininha ainda, então agora ela está podendo aproveitar o dia e conhecer a tradição de Goiânia, que é a pecuária.